Pensei que aqui no mato Vou a mula pra não voltar De tanta saudade dela A lágrima pula do meu olhar Essa moça me adora E mesmo assim resolveu partir E o que seu mundo lá fora É muito diferente daqui O choro desse maduro É correnteza que vai pro rio Viver no sistema bruto Minha princesa não conseguiu Aqui na fazenda Ela não se adaptou Deus me defenda Mas pra cidade também não vou Hoje eu só queria voltar Pra ela me embriagar No perfume dela E ela no meu cheiro de caipira Mas o que me resta É cuidar do gado Sonhar com ela E chorar Largar o chapar O pouco e pescar Essa moça me adora Essa moça me adora E mesmo assim resolveu partir Viu que seu mundo lá fora É muito diferente daqui O choro desse maduro É correnteza que vai pro rio Viver no sistema bruto Minha princesa não conseguiu Aqui na fazenda Ela não se adaptou Deus me adora Deus me defenda Mas pra cidade também não vou Hoje eu só queria voltar Pra ela me embriagar No perfume dela E ela no meu cheiro de caipira Mas o que me resta É cuidar do gado Sonhar com ela E chorar Largar o chapar O pouco e pescar Traíra Hoje eu só queria voltar Pra ela me embriagar No perfume dela E ela no meu cheiro de caipira Mas o que me resta É cuidar do gado Sonhar com ela E chorar Largar o chapar O pouco e pescar Traíra